Música Música A minha vem fazer amor Vem aqui no meu carrão Música 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 A pegada da pegada Cuida! Música Vou dançar esta feira Vou levar meu paredão Vou te pegar novinho Vai soltar seu batidão Música Eu me amarro no teu jeito Dancendo até o chão É que você tá querendo E botar seu pancadão Música Me dou no final de semana Me cortou com a boizada Quando o meu CD Despeita essa pancada Música 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 Aqui no meu carrão Música 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 Que aqui no meu carrão Música Música O tempo do Juninho Capricórnio Capricórnio Música 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 Música